Se eu pedisse pra você guardar o segredo Onde você guardaria Nós todos cometemos erros E o meu foi acreditar O passado é seguro Por isso estamos aqui Milhado 199 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 Então por que perguntar? 1999 1999 1999 1999 1999 1999 Amantes em silêncio Estrada sem saída Poetas sem palavras Em busca do tempo Feliz do reino 1999 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 00 00 00